Com o objetivo de arrecadar recursos para a premiação do projeto Família Lugar de Redescoberta do Sentido da Vida, a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Januária, iniciou ontem uma série de ações voltadas ao empoderamento das mulheres. Prestigiada pela juíza de direito Bárbara Lívio, uma das ações propostas pela CDL abordou a alimentação. A nutricionista esportiva Amanda Escobar falou de mitos e verdades. A cerveja puro malte engorda do mesmo jeito que a cerveja normal, são cereais não maltados que tem de diferente da cerveja pilsen e da cerveja puro malte. A retenção, esses chás milagrosos, seca barriga, eles não secam barriga não, gente. Eles aumentam a diurese, eles não vão fazer milagres sozinhos, exercício físico, qual que é o melhor? Eu sempre recomendo musculação assistida, então o gasto energético vai ser muito maior para o emagrecimento. Então essas foram algumas dúvidas que foram tiradas aqui no evento. Parem de se comparar, parem de comparar resultados, parem de se sentir inferiores, parem de olhar pessoas que te fazem se sentir inferiores. Se amem e busquem a sua melhor versão com saúde, com certeza. A profissional considerou muito importante o encontro, principalmente pois oportuniza a valorização da mulher. Eu aceitei um convite que foi a Nadjara, juntamente com a doutora Bárbara, que fizeram para mim, que ele tinha dois objetivos. O primeiro era premiação, dar fundos para premiar os alunos no concurso de redação, onde o tema era justamente buscar a importância da família. E o segundo tema, o segundo objetivo, não menos importante, é o empoderamento das mulheres. Então essa causa sempre mexeu muito comigo, das mulheres serem o que quiserem, na hora que quiserem, quando quiserem. Então esse foi o motivo de aceitar esse convite e fazer parte de um projeto tão bacana, de uma ação tão bacana e com mulheres extraordinárias. No encontro desta quarta-feira, estará sendo elaborada uma oficina de fotografia para as redes sociais. A fotógrafa Laís Lagoeiro é quem vai conduzir. Nós vamos usar a fotografia para venda, para comércio, para os comerciantes, para estar ajudando na venda por mídias sociais, Instagram, Facebook, entre outras mídias que hoje o pessoal usa, até loja online. E eu vou estar falando sobre iluminação, enquadramento, edição, programas no próprio celular e como fazer fotos com o que você tem, que hoje o pessoal usa muito o celular, né? Ela aproveitou para fazer um convite especial. Bom, todos estão convidados, vai ser um prazer receber todo mundo, todas as idades. Quem for participar, eu peço que traga seu celular e seja bem-vindo e venha fazer parte dessa nossa turma. Hoje, além da oficina de fotografia, tem mesa redonda sobre empreendedorismo. Para participar do evento, a adesão será a partir de R$ 10,00 e começa às 18h30 no auditório da CDL. Participe! Participe! Participe!